Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar do The Day Before, que é um jogo que a gente trouxe ele aqui de jogos que poderiam dar ruim em 2023. E é um jogo que estava gerando muita desconfiança por parte dos jogadores. E agora, mais um acontecimento envolvendo esse jogo que deixou ali os fãs e a galera que estava mais apreensiva para o jogo ainda mais preocupada. E começaram até a chamar esse projeto, esse jogo em si, de uma grande farsa, de uma espécie de golpe. Algo estilo ao Abandoned, sabe? Que apareceu, deu uma hypada na galera e depois a galera viu que era só babaquice de um desenvolvedor ali que tentou surfar numa hype e não deu em nada. Está muito parecido, com exceção de que esse jogo mostrou um pouco mais que o Abandoned. Vamos falar do que está acontecendo com o The Day Before. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ver comigo para o vídeo. Para você que está procurando descontos em jogos da Steam e há também gift card Xbox e Playstation, estamos aqui com o Hype Games e o programa Hypados, que garante descontos para vocês que seguem aqui o canal. Vai ter descontos aí por tempo limitado de jogos na Steam com até 90% de desconto. E mais 10% de desconto ainda se você fizer o pagamento no Pix. E existem diversas outras formas de pagamento também que você pode fazer. É muito prático, rápido e qualquer dúvida você pode tirar suas dúvidas ali embaixo no site mesmo. E acesse então o Hype Games, é o primeiro link aí na descrição. Então, o The Day Before foi um jogo mostrado lá em 2021, em janeiro de 2021. E um jogo que, conforme foram mostrando algumas coisinhas dele, ele chamou a atenção de alguns jogadores pelo fato de ser um jogo de sobrevivência no futuro apocalíptico de mundo aberto com zumbis. Algo que a galera gosta muito e visualmente esse jogo chamou muito a atenção. Mas, ele não mostrou muita coisa desde então. Entretanto, ainda assim, não foi o suficiente pra segurar o Hype da galera. E ele se tornou ali o mais ou um dos jogos mais desejados na Steam. Mais adicionado na lista de desejos. Ele meio que furou uma bolha que eu acho que eles não imaginariam que iam furar com esse jogo quando mostraram. Porque a galera Hypeou demais esse jogo. Porém, com o tempo foi passando e o jogo foi adiado uma vez. E aí passou pra março deste ano. Mas a galera ainda tinha dúvidas desse jogo. Eles viram gameplays, acharam o jogo bonito. Mas tinham muita dúvida em relação da qualidade e da finalização do projeto. Porque tudo que era mostrado relacionado a esse jogo eram gameplays muito scriptadas. Mostrando muito mais cenários do que gameplay. Tem trechos de gameplay, porém, mostra pouco e não mostra o suficiente. E assim, o jogo tava pra sair em março agora, tipo, dois meses. E a galera não sabia exatamente o que era The Day Before. Não se sabia se o jogo teria uma pegada estilo DayZ. Você montar servidores e ali ter alguns jogadores. Você ter aqueles elementos de sobrevivência de DayZ. Não se sabia se ele teria uma pegada mais voltada ali para o The Division, por exemplo. Ou se ele é uma pegada mais State of the King. Ninguém sabe exatamente. A galera sabe que é um MMO de mundo aberto de zumbi. Mas não sabe exatamente como esse jogo funciona. A estrutura dele. Sabe que tem elementos de sobrevivência ali. E os crafting aqui e acolá. Mas não sabe exatamente a estrutura do jogo. E em nenhum momento isso é revelado efetivamente pelos desenvolvedores. As coisas que os desenvolvedores mostram ficam suspeitas. É um negócio muito bizonho que começou a tomar conta desse jogo. E agora o acontecimento recente. O adiamento recente. Deixou a galera mais bolada ainda. Por quê? Eles iriam mostrar numa gameplay. Uma gameplay próxima de lançamento. Mas olha que loucura. Eles tiveram um probleminha. E eles mandaram essa seguinte mensagem. Queridos fãs. Antes do lançamento. A Steam bloqueou a página do nosso jogo. Por causa de um pedido de um indivíduo privado. Por causa do nome do jogo. The Day Before. Como vocês sabem. Nosso jogo foi anunciado em janeiro de 2021. E na época desse anúncio. O The Day Before. A marca The Day Before. Estava disponível. Depois do anúncio do jogo. Esse indivíduo aí. Ele preencheu ali um contrato. Ele registrou. Basicamente. A marca The Day Before. Nos Estados Unidos. Então. Ele fala que eles não estavam. Com noção disso. Desses pedidos de remoção da marca. E só foram descobrir isso. Dia 19 de janeiro. Agora desse ano. Tipo. Menos de 10 dias atrás. Essa mensagem aí. É bem recente. Inclusive. Eles falaram. Que nós recebemos. Esse pedido de remoção. E nós contatamos ele. E agora. Eles viram. Que as circunstâncias. Desse incidente. E eles vão tentar. Resolver o que está acontecendo. E eles falaram. Que eles estavam planejando. Postar uma gameplay longa. Logo. No final desse mês. Ou para fevereiro. Mas que primeiro. Eles precisam resolver. Esse problema. E assim. Eles iriam postar o vídeo. O mais rápido possível. Como resultado. Desta difícil decisão. E desse problema. Eles adiaram o jogo. Para 10 de novembro. Oito meses depois. E falaram. Que isso pode ser. Decepcionante. Mas essa data ali. É o que garante. O lançamento do jogo. Que eles vão conseguir. Resolver. Este problema. Problema. Mas focaram. E falaram. Que vão tentar. Ao máximo. Lançar aí. O jogo. 100% Para o pessoal. Óbvio. Que ninguém. Ficou feliz. Com essa mensagem. E ficou parecendo. Uma desculpa. De fato. Teve sim. É. Um registro. É um nome. Até meio. O cara. Eu acho que algum. É descendente coreano. Parece o nome coreano. Registrou. Só que. Olha que curioso. O cara registrou isso. Tipo. Oito meses depois. Do anúncio do jogo. E o DDB Force. Foi registrar. Doze meses depois. Basicamente. No anúncio do jogo. Que tipo. De empresa. E produto. Os cara. E os cara. Tipo. A Fantastic. A desenvolvedora. A publisher. Pô. Ele já manja disso aí. Ele já tem projetos lançados. No mercado. Que tipo de produtora. Não faz esse registro. Cara. Os cara. Não registra o jogo. Depois. Antes de anunciar. Tinha que registrar. Antes de anunciar. Eu acho que. Né. Se for pensar assim. Eu acho que eles. Não imaginavam o sucesso. Que o jogo faria. E que ninguém ia se interessar. Em registrar a marca. Para pegar a marca dos cara. Mas isso aconteceu. Mas é muito estranho. Né. Isso que aconteceu. E a galera começou. A estranhar. Falar. Nossa. Isso aí está muito esquisito. É. E eu até pensei. Cara. Será que. Não contrataram alguém. Para registrar. O negócio. E. Eles terem a desculpa. Para adiar o jogo. Mais uma vez. Porque o jogo. Não está completo. Não tem nada do jogo. Porque a galera. Acho que esse jogo. Não tem nada. Só tem uns teasers. Pronto. Mas não tem nada. Sem. Sem por ser desenvolvido. Sabe. É esquisito. E aí. Né. Um desenvolvedor. Falou. Que. É. Isso é de fato. Verdade. Isso de fato. Aconteceu. E que eles. Não tem motivos. Para enganar. Os jogadores. Porque o jogo. Não foi. Por financiamento. Coletivo. Né. Eles não tiveram. Nenhum dinheiro. O pego de fãs ali. O que poderia sim. Com certeza. Aumentar a desconfiança. Por eles terem que. Pegar o dinheiro. Gastar o dinheiro. Enfim. Isso não aconteceu. Né. Mas. Pode ser algo que. Eles não achavam. Que ia furar a bolha. Eles tentaram. Acompanhar a expectativa. Dos jogadores. E não estão conseguindo. E por isso. Está tendo que. É diário. Não estão conseguindo fazer. O jogo que a galera. Está achando que é. Está hypando dessa forma. Eles viram. Putz. Olha o hype que colocaram no nosso jogo. Nosso jogo é um cocôzinho. Sabe. E numa entrevista. Com a IGN. Eles falaram. Que o jogo. Já estava planejado. Para ser adiado. E isso daí. Impulsionou. Ainda. O adiamento. Porém. Na mensagem. Não é isso que fala. A mensagem fala. Que como resultado. De esses acontecimentos. Eles iriam adiar o jogo. Para 10 de novembro. Mas. Né. De acordo com esse cara. O jogo. Já estava planejado. Para ser adiado. O que. É uma mentira. Né. Por parte. Uma mentira. Ou é uma. Tem alguma coisa esquisita. Tem uma. Algo ali. Que não está. Não está encaixando aqui. Né. Tem algo discrepante aqui. Alguma informação. Alguma das duas informações. Estão erradas. E. Isso. Com certeza. Aumenta muito. A margem de preocupação. Com esse jogo. Né. Esse jogo. Parece. Que os desenvolvedores. Não estão conseguindo. Terminar ele. E. Isso. Abre margem. Para a gente ter um jogo. Muito. Problemático. No lançamento. Só daqui a oito meses. Isso não adiarem de novo. E se adiarem de novo. Vai virar um abandono. Ali. Que ninguém mais vai ligar para o jogo. Ninguém vai dar a mínima bola. Para esse jogo. Né. Por causa. De que. Tipo. Do que já está acontecendo. É. Muito bizarro. E. Enfim. Né. Espero que. Não seja de fato. Uma farsa. Ou. Não chega a ser uma farsa. Mas que não seja de fato. Algo que os. Desenvolvedores. Não conseguiram. Né. Eles. Viram que a expectativa. Estava muito alta. Estão tentando cumprir. Essa expectativa. E não estão conseguindo. Tomara que não seja isso. Tomara que de fato. Os caras estejam conseguindo. Fazer o jogo. Mas se não vai conseguir fazer. Por que que faz um trailer. Tão bonito. Né. Tão. Chamar. Que chama a atenção ali. Né. Querendo ou não. 100% culpa dos caras. Vai. Mas é muito complicado. Essa situação. Fiquem de olho. Para quem está animado. Para o jogo. Muito cuidado. Espera lançar. Obviamente. Para você ver. Se vai valer a pena. Espera análise. Dos pessoal ali. Na Steam. Que é sempre. O pessoal que reclama. Mesmo. Para ver. Mas é isso. Que está acontecendo com o jogo. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo. Até a próxima. E tchau.